1. Estes pois são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, Rubem, Simeão, Levi, e Judá, Issacar, Ziburon, e Benjamim, Dan e Naftali, Gad e Azer. 2. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. 3. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. 4. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. 5. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a faraó cidades-armazéns, Piton e Ramesses. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. 6. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. 7. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o da outra Apuá, e disse, 8. Quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e as verdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. 9. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. 10. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, 10. Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? 11. E as parteiras disseram a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado a luz antes que a parteira venha a elas. 12. Portanto Deus fez bem as parteiras. E o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. 13. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. 14. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, 15. A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. 15. Êxodo 2 E foi um homem da casa de Levi e casou como uma filha de Levi. 16. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu três meses. 17. Não podendo, porém, mais escondi-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e bitume. 18. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. 19. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. 20. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam, pela margem do rio. 21. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. 22. E abrindo-a, viu ao menino e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, 23. Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de faraó, 23. Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? 24. E a filha de faraó disse-lhe, vai. 25. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. 26. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino, e crie-a-mo, eu te darei teu salário. 27. E a mulher tomou o menino, e criou-o. 28. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou, 29. E chamou-lhe Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. 29. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. 30. E olhou a um e a outro lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio, 30. E escondeu-o na areia. E tornou-o a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, porque feres a teu próximo? 31. O qual disse, quem te tem posto a te pôr maioral e juiz sobre nós? 32. Pensas matar-me, como mataste o egípcio? 33. Então temeu Moisés, e disse, certamente este negócio foi descoberto. 34. Ouvindo, pois, fará-o este caso, procurou matar a Moisés. 35. Mas Moisés fugiu de diante da face de faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. 35. E voltando elas a Reuel seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? 36. E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele? 36. Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. 37. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac, e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou o Deus para sua condição. Êxodo 13 apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande divisão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou o Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temei o olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perzeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perzeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhes, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. E despojareis os egípcios. Êxodo 4 Então respondeu Moisés, e disse, Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, Que é isso na tua mão? E ele disse, Uma vara. E ele disse, Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, Põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, Torna-a por a tua mão no teu seio. E tornou-a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornará como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas, que tomarás do rio, tornasse-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, meu Senhor! Eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, Ah, meu Senhor! Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, Não é Arão, ou Levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés, e voltou para Getro, seu sogro, e disse-lhe, Eu irei agora, e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Getro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, ou teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar. Então Zipora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse, Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão, Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e a juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor, visitava aos filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se, e adoraram. Êxodo 5 E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, porque fazeis cessar o povo das suas obras. E de as vossas cargas. E disse também Faraó, Eis que o povo da terra já é muito, e vos os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo, Daqui em diante não tornéis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos, e colham palha para si. E lhes imporreis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo, Assim diz Faraó, Eu não vos darei palha, e de vos mesmos, e tomai-vos palha onde há achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, Porque não acabasses vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel, foram e clamaram a Faraó, dizendo, Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse, Vos sois ociosos, vos sois ociosos, por isso dizeis, Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E de, pois, agora, trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam de fronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes, O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, porquê fizeste mal a este povo? Porquê me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo 6 Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse, Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não o ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Entra, e fala a faraó rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, faraó me ouvirá. Também eu sou um circunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para faraó rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Ezro e Carmi. Estas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Wad, Jaquim, Zuar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Quati e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Quati, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Quati foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mal e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joqueberde, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Isar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Elisheba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela deu-lhe Nadab, Abil, Eleazar e Tamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiazaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe Afineias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, Tiraí os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor, Eis que eu sou um circunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá. Êxodo 7 Então disse o Senhor a Moisés, Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de oitenta anos, e Arão da idade de oitenta, e três anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, Quando o Faraó vos falar, dizendo, Fazei-vos o milagre, dirás a Arão, Toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés, O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornasse-ão em sangue. E os peixes, que estão no rio, morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés. Diz-lhe a Arão, Toma tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornarão em sangue, e os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram sete dias, depois que o Senhor ferirá o rio. Êxodo 8 Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, diz-lhe a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz-lhe subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então os saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios, e nos campos. E a juntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, diz-lhe a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e ponte diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozem, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão, e disse, Ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de três dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó, Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquéis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente o que, indo, não vades longe, oraí também por mim. E Moisés disse, Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Êxodo 9 Depois o Senhor disse a Moisés, Vai a Faraó, e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornasse-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos, e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, Levanta-te pela manhã cedo, e ponte diante de Faraó, e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão, para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei chover Saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal, que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a Saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e haverá Saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e Saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover Saraiva sobre a terra do Egito. E havia Saraiva, e fogo misturado entre a Saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a Saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Oraí ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem Saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais Saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a Saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o Faraó que cessou a chuva, e a Saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo 10 Depois disse o Senhor a Moisés, Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração, e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais, que tenho feito entre eles. Para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe, Assim diz o Senhor Deus dos Hebreãos, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca virão teus pais, nem os pais e teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe, Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, Ide, servia ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse, Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse, Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, agora e de vós, homens, e servia ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre a terra do Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escoleceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, quis deixar a Saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o faraó chamou a Moisés, e disse, Ide, servia ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe faraó, Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que veres o meu rosto, morrerás. E disse Moisés, Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Exodo 11 E o Senhor disse a Moisés, Ainda uma praga trarei sobre faraó, e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e, quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher a sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés, Assim o Senhor tem dito, A meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da Mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo, Sai tu, e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de faraó ardendo em ira. O Senhor disserá a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de faraó, Mas o Senhor endureceu o coração de faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 12 E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim pois o comereis, os vossos longos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que este verdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vos praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão leverado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos catorze dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até vinte e um do mês à tarde. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão leverado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa leverdada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes, escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomei um molho de ensopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vos saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto guardai isto por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se, e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu, a meia noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite, e disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vos como os filhos de Israel. E ide, servia ao Senhor, como tem desdito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tem desdito. E ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramesses para Sukkot, cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quatrocentos e trinta anos. E aconteceu que, passados os quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Diz-se mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum circunciso comerá dela. Uma mesma liaja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 13 Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo, Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, vos saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos Cananeus, e dos Eteus, e dos Amorreus, e dos Eveus, e dos Jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Sete dias comerás pães ázimos, e ao sétimo dia haverá festa ao Senhor. Sete dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se um não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém a todo primogênito de meus filhos é o resgato. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos. Porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Êxodo 14 Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Pia e Rote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pia-Irote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos, que sirvamos aos egípcios. Pois que melhor nos for servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está aí quietos, e verde-o o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim. Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvorçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15 Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos colharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço e imudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalhos de faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças. E Miriam lhes respondia, Canta aí ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sur. Andaram três dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Êxodo 16 E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, e contra Adão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tem destrazido a este deserto, para matar-lhes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. E acontecerá, no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, A tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, Isso será quando o Senhor a tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, Diz-lhe a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram Codurnizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes pois Moisés, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer. Porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, dois homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram, e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozei-o, e o que quiser descozer em água, cozei-o em água. E tudo o que soubejar, guardai para vos até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Verde, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Manã, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés, Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás o homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, Toma um vaso, e põe nele um homer cheio de Maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho, para ser guardado. E comeram os filhos de Israel Maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a décima parte do Efa. Êxodo 17 Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massai-meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, Está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refdim. Por isso disse Moisés a Josué, Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão, e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pós. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, Escreve isto para memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou, O Senhor é minha bandeira. E disse, Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque e de geração em geração. Êxodo 18 Ora Getro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel o seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Getro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer. Porque disse, O Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Getro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, Eu, teu sogro Getro, venho a ti, com tua mulher e seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Getro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Getro disse, Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então Getro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, E veio Arão, e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto, que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, É porque este povo vem a mim, para consultar a Deus. Quando tem algum negócio vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e maiorais de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então o subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes, de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, e maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Êxodo 19 Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refdim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente a um monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então usereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vos me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras, que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando-lhe contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo, e santificá-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcará os limites ao povo em redor, dizendo, Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente, então o subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo, Está aí prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumigava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo, Marca termos ao redor do monte, e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, Vai, desce, depois subirás tu, e harão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo, e disse-lhe isto. Êxodo 20 Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumigando, e o povo, vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vos tendes visto que, dos céus, eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu borio, profaná-lo-as. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Êxodo 21 Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente dizer, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendi-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas três coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém se lhe não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo às do meu altar, para que morra. O que ferir a seu pai, ou a sua mãe, certamente será morto. E quem rapitar um homem, e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo, ou a sua serva, com pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém se sobreviver por um ou dois dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate, da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo, ou uma serva, dá-se-á trinta ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo 22 Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará cinco bois, e pela ovelha quatro ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue, o ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo, e pegar nos espinhos, e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, ou bens, a guardar, e se for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas, se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo ao seu dono. Porém se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso. E não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem, que não for desposada, e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe-a, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fosses na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. E vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário. Não lhe imporreis usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e o vestido da sua pele, em que se deitaria. Será pois que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não o maldirás. As tuas primícias, e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. Sete dias estarão com sua mãe, e ao oitavo dia nos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Êxodo 23 Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nenhuma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se veres o jumento, daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás pois de ajudá-lo. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vos conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também seis anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao sétimo a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra com mão os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Seis dias farás os teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi, e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava, e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Três vezes no ano me celebrares festa. A festa dos pães ázimos guardarás. Sete dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Três vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então o serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos eteus, e aos perizeus, e aos cananeus, e véus e jebuséus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vos as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéreo na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os evéus, os cananeus, e os eteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num soano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Êxodo 24 Depois disse a Moisés, Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abil, e setenta dos anciãos de Israel, e a Duraí de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz, e disse, Todas as palavras, que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiu, e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeravam e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos, Esperaí-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias, e ao sétimo dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte quarenta dias e quarenta noites. Êxodo 25 Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmezim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acássia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de onix, e pedras de engaste para o efodi e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, a si mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acássia, o seu comprimento será de dois covados e meio, e a sua largura de um covado e meio, e de um covado e meio a sua altura. E cobrilá-a de ouro puro. Por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela quatro argolas de ouro, e as porás nos quatro cantos dela, duas argolas no lado dela, e duas argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acássia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de dois covados e meio, e a sua largura de um covado e meio. Farás também dois querubins de ouro. De ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma de fronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acássia. O seu comprimento será de dois covados, e a sua largura de um covado, e a sua altura de um covado e meio. E cobri-las com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de quatro dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás quatro argolas de ouro, e porás as argolas aos quatro cantos, que estão nos seus quatro pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acássia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão seis hastes. Três hastes do candelabro de um lado dele, e três hastes do outro lado dele. Numa haste haverá três copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. E três copos a modo de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as seis hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá quatro copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de duas hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele. Assim se fará com as seis hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo XXVI E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de vinte e oito côvados, e a largura de uma cortina de quatro côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Cinco cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras cinco cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade, e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Cinquenta laçadas farás numa cortina, e outras cinquenta laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também cinquenta colchetes de ouro, e a juntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Onze cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de trinta côvados, e a largura da mesma cortina de quatro côvados. Estas onze cortinas serão da mesma medida. E juntarás cinco destas cortinas à parte, e as outras seis cortinas também à parte. E dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás cinquenta laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras cinquenta laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também cinquenta colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de quechugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acássia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de dez côvados, e a largura de cada tábua será de um côvado e meio. Dois encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, vinte tábuas para o lado meridional. Farás também quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes, e duas bases debaixo de outra tábua para os seus dois encaixes. Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas quarenta bases de prata. Duas bases debaixo de uma tábua, e duas bases debaixo de outra tábua, e ao lado do tabernáculo para o ocidente farás seis tábuas. Farás também duas tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se a juntarão, e também em cima dele se a juntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas. Ambas serão por tábuas para os dois cantos. Assim serão as oito tábuas com as suas bases de prata, dezesseis bases. Duas bases debaixo de uma tábua, e duas bases debaixo da outra tábua. Farás também cinco travessas de madeira de acássia, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e cinco travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também cinco travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmezim, e de linho fino torcido. Com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre quatro colunas de madeira de acássia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre quatro bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda, uma cortina de azul, e púrpura, e carmezim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina cinco colunas de madeira de acássia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição cinco bases de cobre. Êxodo 27 Farás também o altar de madeira de acássia. Cinco côvados será o comprimento, e cinco côvados a largura, será quadrado o altar. E três côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus quatro cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede quatro argolas de metal nos seus quatro cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varás para o altar, varás de madeira de acássia, e os cobrirás de cobre. E os varás serão postos nas argolas, de maneira que os varás estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. O cuide tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de cem côvados. Também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas, no comprimento, serão de cem côvados. E as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata, e na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de cinquenta côvados. As suas colunas dez, e as suas bases dez. Semelhantemente a largura do pátio do lado oriental para o levante será de cinquenta côvados. De maneira que haja quinze côvados de cortinas de um lado, suas colunas três, e as suas bases três. E quinze côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas três, e as suas bases três. E a porta do pátio haverá uma cortina de vinte côvados, de azul, e púrpura, e carmezim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas quatro, e as suas bases quatro. Todas as colunas do pátio ao redor serão singidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de cem côvados, e a largura de cada lado de cinquenta, e a altura de cinco côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio, serão de cobre. Tu pois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Êxodo 28 Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadabe, Eabil, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito da sabedoria, que façam vestes Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas pois são as vestes que farão, um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra, e um cinto. Farão, pois, santas vestes pararão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras, que se unam as suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de onyx, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, seis dos seus nomes numa pedra, e os outros seis nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrarás estas duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e duas cadeiasinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiasinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo, será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com quatro ordens de pedras. A ordem de um sádio, de um topázio, e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, e de um ronix, e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes. Serão escupidas como selos, cada uma com seu nome, para as doze tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral dois anéis de ouro, e porás os dois anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as duas cadeiazinhas de fieira de ouro nos dois anéis, nas extremidades do peitoral. E as duas pontas das duas cadeiazinhas de fieira colocarás nos dois engastes, e as porás nas ombreiras do éford, na frente dele. Farás também dois anéis de ouro, e os porás nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éford por dentro. Farás também dois anéis de ouro, que porás nas duas ombreiras do éford, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éford. E ligarão o peitoral, com os seus anéis, aos anéis do éford por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éford. E nunca se separará o peitoral do éford. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o ring-tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éford, todo de azul. E a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos. Santidade ao Senhor! E atalá-as com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes assintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos. E os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. Êxodo 29 Isto é o que lhes has de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e dois carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os dois carneiros. Então farás chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com a água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica e do manto do Éfode, e do Éfode, e do peitoral, e os singirás com o cinto de obra de artífice do Éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os singirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiárias, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Embolarás o novilho perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e embolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Emolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães, asmos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos, e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. Sete dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, a porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los, e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo que eu te tenho ordenado, por sete dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Sete dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a décima parte de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um índio azeite batido, e para libação a quarta parte de um índio vinho, e o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto continuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virem aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30 E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acacia o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado, será quadrado, e dois côvados à sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos dois cantos as farás, de ambos os lados. E serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acacia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puserem ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso continuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto. A metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este ciclo é de vinte geiras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, de vinte anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de cálamo aromático duzentos e cinquenta ciclos, e de cácia quinhentos ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira zuin. E disto farás o azeite da Santa Unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da Santa Unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e o santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, Este me será o azeite da Santa Unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Diz-se mais o Senhor a Moisés. Toma especiarias aromáticas, estoraque, iorixa, e galbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31 Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome Abisalho, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o labor, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaki, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração, de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo o que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vos nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santificar. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32 Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe, Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com o burio, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão, e disse, Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixam-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, O Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, Para maus tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, Alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu, Não é Alarido dos vitoriosos, nem Alarido dos vencidos, mas o Alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão, Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxe este tamanho pecado? Então respondeu Arão, Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, Faz-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, Quem tem ouro, arranque-o, e deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado, despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, Quem é do senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes, Assim diz o senhor Deus de Israel, Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passa e torna pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns três mil homens. Porquanto Moisés tinha dito, Consagrai hoje as vossas mãos ao senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto, para que ele vos conceda hoje uma benção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, Vos cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao senhor, e disse, Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o senhor a Moisés, Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o senhor o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Êxodo 33 Disse mais o senhor a Moisés, Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaac, e a Jacó, dizendo, A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os eteus, e os periseus, e os eveus, e os jebuzeus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para se fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o senhor saia à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo à coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava. E falava o senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Mun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao senhor, Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, Farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse, Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, Não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor, Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 34 Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali ponte diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas nem bois se apacentem de fronte do monte. Então Moisés lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as duas tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, O Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardiu em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, adorou, e disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse, Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os eteus, e os periseus, e os eveus e os jebuséus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Por que não te inclinarás diante de outro deus? Pois o nome do Senhor é zeloso, é um deus zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. Sete dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Três vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer três vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme ao pior destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai trazia as duas tábuas do testemunho em suas mãos, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Êxodo 35 Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes, Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor, todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor. Ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos, de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de quechugos, madeira de acássia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras de onyx, e pedras de engaste, para o efode e para o peitoral. E venha todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado, o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas táguas, as suas barras, as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel, saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo o homem que se achou com azul, e púrpura, e carmezim, e linho fino, e pelos, de cabras, e peles de carneiro e tintas de vermelho, e peles de pechugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acássia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmezim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos, das cabras. E os príncipes traziam pedras de onix, e pedras de engastes para o efod, e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, Eis que o Senhor tem chamado por nome Abisálio, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o labor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Oliabe, o filho de Aizamaki, da tribo de Dã. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmezim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra, e criando invenções. Êxodo 36 Assim trabalharam Bezáleu e a Oliabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezáleu e a Oliabe, e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar a obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo, O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo, Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo o sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de vinte e oito côvados, e a largura de quatro côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou cinco cortinas uma com a outra, e outras cinco cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, a extremidade da juntura da segunda cortina. Cinquenta laçadas fez numa cortina, e cinquenta laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma a outra. Também fez cinquenta colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos, de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez onze cortinas. O comprimento de uma cortina era de trinta côvados, e a largura de quatro côvados. Estas onze cortinas tinham uma mesma medida. E uniu cinco cortinas à parte, e outras seis à parte, e fez cinquenta laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez cinquenta laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também cinquenta colchetes de metal, para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também, para a tenda, uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez, de madeira de acássia, tabuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de dez côvados, e a largura de um côvado e meio. Cada tábua tinha duas cavilhas pregadas uma a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, vinte tábuas para o lado que dá para o sul, e fez quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua, para as suas duas cavilhas, e duas debaixo de outra, para as suas duas cavilhas. Também fez vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua, e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez seis tábuas. Fez também duas tábuas para os cantos do tabernáculo nos dois lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se a juntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos dois cantos. Assim eram oito tábuas com as suas bases de prata, a saber, dezesseis bases. Duas bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acássia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, e cinco travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras cinco travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. De obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe quatro colunas de madeira de acássia, e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe quatro bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas cinco colunas e os seus colchetes. E as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro. E as suas cinco bases eram de cobre. Êxodo 37 Fez também beza-lhe o arca de madeira de acássia. O seu comprimento era de dois covados e meio, e a sua largura de um covado e meio, e a sua altura de um covado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe quatro argolas de ouro nos seus quatro campos, no lado duas, e no outro lado duas argolas. E fez varais de madeira de acássia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar à arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de dois covados e meio, e a sua largura de um covado e meio. Fez também dois querubins de ouro. De obra batida os fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E os seus rostos estavam de fronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acássia. O seu comprimento era de dois covados, e a sua largura de um covado, e a sua altura de um covado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também, ao redor, uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também quatro argolas de ouro, e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam em seus quatro pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acássia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez este candelabro. O seu pedestal, e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs, e as suas flores, formavam com ele uma só peça. Seis hastes saíam dos seus lados. Três hastes do candelabro, de um lado dele, e três do outro lado. Numa haste estavam três copos do fetio de amêndoas, um botão e uma flor. E na outra haste três copos do fetio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as seis hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia quatro copos do fetio de amêndoas com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de duas hastes da mesma peça. E outro botão debaixo de duas hastes da mesma peça. E mais um botão debaixo de duas hastes da mesma peça. Assim se fez para as seis hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe, de ouro puro, sete lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro e fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, era quadrado. E de dois côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também duas argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus dois cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático, puro, com a obra do perfumista. Êxodo 38 fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De cinco côvados era o seu comprimento, e de cinco côvados a sua largura, era quadrado, e de três côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus quatro cantos. Da mesma peça eram as suas pontas. E cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também, para o altar, um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até o meio do altar. E fundiu quatro argolas para as quatro extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fez-lo o coeditábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir a porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de cem côvados. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte cortinas de cem côvados. As suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente cortinas de cinquenta côvados, as suas colunas dez, e as suas bases dez. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de cinquenta côvados. As cortinas de um lado da porta eram de quinze côvados. As suas colunas treze e as suas bases três. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de quinze côvados. As suas colunas treze e as suas bases três. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram singidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de vinte côvados, e a altura, na largura, de cinco côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalio, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Uliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber o ouro da oferta, foi vinte e nove talentos e setecentos e trinta ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi cem talentos e mil e setecentos e setenta e cinco ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passava aos arrolados, da idade de vinte anos para cima, que foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. E houve cem talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para há cem bases cem talentos, um talento para cada base. E dos mil e setecentos e setenta e cinco ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capteis, e os singiu de molduras. E o cobre da oferta foi setenta talentos e dois mil e quatrocentos ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo trinta e nove Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas, para arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam, e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sob ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de onyx, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era. Duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de um palmo, e a sua largura de um palmo dobrado. E engastaram nele quatro ordens de pedras. Uma ordem de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo, e de um onyx, e de um jaspe, engastadas em engasses de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes. Como gravuras de selo, cada uma com seu nome, segundo as doze tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram dois engastes de ouro e duas argolas de ouro. E puseram as duas argolas nas duas extremidades do peitoral. E puseram as duas cadeiazinhas de trança de ouro nas duas argolas, nas duas extremidades do peitoral. E as outras duas pontas das duas cadeiazinhas de trança puseram nos dois engastes. E as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também duas argolas de ouro, que puseram nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais duas argolas de ouro, que puseram nas duas ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como a abertura de corta de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiárias de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o senhor ordenara a Moisés. Fizeram também, de ouro puro, a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para prendi-la a parte superior da mitra, como o senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel, fizeram conforme a tudo que o senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro e tintas de vermelho, e a cobertura de peles de quechugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus pertences, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação, o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Fim.